Mais um vídeo, hoje aqui trazendo um vídeo pra vocês de um jogo chamado Keys Ou se você não sabe inglês, Chaves Esse jogo aqui é muito massa, eu não vou falar muito dele porque vocês vão ver na gameplay Ele é muito legal Ah gente, e eu só não tô gravando um vídeo de Final Sea porque ele tá fechado E Vini, que é meu amigo, que é o participante aqui Já dá pra ver Ele tá participando aqui, ele também quer testar o jogo Mas não consegue porque a bosta do jogo tá, né, fechada E eles só querem que o jogo abra Então é o que eles podem fazer e esperar Então é Bora ganhar um vídeo nesse jogo Então, ó Vini, fala aí um oi pra galera Nossa senhora, tem um cabinho aqui Oi Ah, tem como pegar o jogo personalizado? Deixa eu ver Não, mas tem como pegar assim Ah, tem como pegar a próxima partida, por causa que ele virou na próxima partida Eu quero ir pra próxima partida, por causa que ele virou na próxima partida, por causa que ele virou na próxima partida Nós ficamos com frizz agora Errou Eita Tato Vamos, meu palhaço Da mais que eu nunca aceito Eu não quero trair o armário não Eu quero pegar o armário Que botão pega o armário? Abre porta Não cabe moedas Não cabe moedas Não cabe moedas Não cabe moedas Caraca Deixa eu pegar a chave aqui Eu encontrei uma pista para a minha aventura Tá Vini, eu fiquei abafado e como muito rápido E olha o frizz do pai Eita Eu fiz o palhaço aparecer na minha frente Que bota Eu fiz o palhaço aparecer na minha frente Que bota Caraca Fiz o palhaço aparecer na minha frente Que bota Que bota Aqui Ah, poxa Acabou o seu Yeti Acabou o seu Yeti Fiquei Eu me ferrei O Yeti ele tem super poder Eu me ferrei Eu tô com o seu Yeti Ele tem super poder Eu me ferrei Eu me ferrei Eu me ferrei Eu me ferrei Corre Vini Consegui fugir do Yeti Fugir do Yeti Fugir do Yeti Bela Fugir do Yeti Meu Deus Ele tem aquele super poder chafácio dele Vou abrir outra porta Tá bom Bora abrir, bora abrir, bora abrir Achei a saída, achei a saída A gente viu que eu consegui abrir a porta da saída E aqui no capítulo Pito Quando eu peguei a saída, Miguel Ela chega a dar uma corolinha Boa Só com uma gameplay, acho que já entenderam Mas a gente vai jogar outra A gente vai escutar Bora com a sala Não, meu irmão Tem saída, bora, bora Não, meu irmão Não, meu irmão Não, meu irmão Não, meu irmão Acabou se formando Vamos logo, gente Já tem Já tem Eu já abri a saída Vamos logo, escapa A gente quer ir pra fazer uma aventura Mas O povo Aventa Por saída Ele é burro, hein Espera que passa Mata Essa mulher que tá correndo Isso, palhaço Matou Vai, beconzinho Foge, beconzinho Foge, beconzinho Foge, beconzinho Isso, beconzinho Foge, beconzinho Foge, beconzinho Corre Corre Ele não conseguiu fugir Agora eu acho que ele vai morrer O beconzinho Não conseguiu Ah, não Gente, ele de bom Não, o beconzinho O beconzinho Ele de bom E o beconzinho Ele vai sair O beconzinho vai sair Ah, não Vai dar todo mundo Agora eu tiro no beconzinho Vai, gente Vai, beconzinho É só hora de ir embora Vai, beconzinho Você consegue Vai, beconzinho Você tem Você consegue Vai, beconzinho Ela fica lá atrás da porta Tem que ser pelo outro lado, beconzinho Tem que ser pelo outro lado, beconzinho Vai, beconzinho Escapa, beconzinho Mara Esse beconzinho é burro Oi, esse cara é burro, viu? Olha agora Olha quantos séculos Eu acho que você ganha coroio É que mata Da manga Ah, dê refúgio Dê refúgio Dê refúgio Dê refúgio Parece a massa Dê refúgio Aqui não O abdômen Eu sei que você pega A regra do topo Olha a coroinha Pegou O que é a próxima feitura? Ah, foi o mapa do cubo Ah, tá É seu coelhinho É seu coelhinho Ai, sai o coelhinho Não gosto do você Eu peguei a primeira chave Achei uma porta Estou trocando a chave Nossa, eu ia conseguir um cálice Miguel, eu ia conseguir um cálice E o cálice me deu poder da velocidade Tô me seguindo Ah, acertei Miguel, eu peguei o poder da velocidade agora Sai o coelho Agora, Miguel, eu tenho o poder da velocidade Ah, acabou com o poder Ih, bíbli Ai, carica Tá, achei Achei uma pista Já achei uma pista Eu tô vendo coisa boa, né? Como que Só vê coisa boa pra mim Eu tô procurando outra porta Ai Ai Eu acho que é uma armazinha Tá, eu consegui mais moedinha Pronto Essa aqui também Que do lado Mister Era bomba Miguel, o segundo efeito Porque minha cabeça tá pegando fogo E agora que eu fui ver Tá punhete É Não tapei, tá Minha cabeça tá pegando fogo Minha cabeça tá pegando fogo Abre tanto Ih, tu chamava Tens Mas o bicho Eu me ferrei Porque minha cabeça tá pegando fogo Ah, minha menina Que caída Bicho, eu salvo ela Vou salvar a pequena Corre, Miguel Vem Ai, Miguel, eu empolgou o outro monstro Ferrou Peguei o bot Peguei o bot Vai ir do armário Vou abrir pó Ah não, o cara vai ir Já vou abrir Ah, saída Ah, pô Ah, o coelho não tinha me visto Por algum segundo O coelho não tinha me visto Ah, acharam a saída Ah, não tenho mais a coroa Agora que acharam a saída Eu não tenho mais a coroa Achei, pronto Café Vou ter mais a coroa Nesse café Ah, meu Não sabe as pessoas Que tão agachadas Que não tem como fugir agachadas Mesmo se você Nessa porta Você consegue fugir agachadas Uhum Vai, mué Ué, eu tô brincando Essas pessoas Que não ficam escapando Elas ganham alguma coisa Não Não A aventura acaba É assim, vamos lá Parece que eu gasto A nosso tempo, saco de imagem Nossa, eu tenho inteiramente Acho que eu tenho uma pessoa de pé É, amigão É, amigão Só tem uma pessoa de pé Espero que morra logo Matou, acho Acho que matou Matou não Matou não Foi o dia que acabou É, amigão Vamos lá Vamos De... De... De art De art De art Eu gostei De lá pra dele Depois Bora no Bascu Número diário Ah, amigão Eu tinha uma pena, amigão Só que eu queria Nesse negócio de mistério Então você consegue Algumas fotos É pra você De ver algumas coisas De mistério Thank you